Fala rapaziada que fala com vocês aqui é o sony games android e galera acabou de sair a nova atualização do world bus drifting simulador uma nova um novo ônibus aí a entrada no game rapaziada vão lá conferir o do do game está aqui na descrição então é nós estamos juntos e rumo aos 5 mil inscritos é nós estamos quase lá inscreve no canal ativa o sininho e deixa seu like é nós estamos juntos